Estou no estado dejeitoso, estou ao pé estas olheiras, que horror! Enfim, desculpa estar com estas olheiras, mas a viagem foi muito longa e eu vou estar por aqui a balbuciar e a tentar entender o que eu quero dizer depois de ter regressado do Japão. Basicamente foi uma viagem em que teve duas secções muito diferentes, só na segunda secção da viagem é que eu realmente fiz vídeos para vocês e comecei a pôr vídeos no canal do Youtube e a partilhá-los nos meus próprios canais. Mas não era uma coisa que eu tivesse feito até à data porque nunca tinha surgido uma motivação suficientemente forte para estar assim a falar para a Câmara sobre o Japão. Mas eu pensei, já que cá estou e já que a primeira parte da minha viagem terminou e eu agora estou mais concentrada no trabalho que eu estou a fazer aqui para mim, então eu vou também partilhar com os outros o que eu estou a fazer, pode ser que seja útil para alguém. Já que em Portugal de vez em quando também fazia diretos na página do Projeto Cultural Japão e Portugal, para além de continuar, de planear, continuar a fazer esses diretos a partir de Portugal e continuar a ajudar mais pessoas a entenderem a cultura japonesa, o Japão, a relação entre Portugal e o Japão, como estar no Japão, como saber de cultura japonesa em Portugal, etc. Para além de planear, continuar a fazer esses diretos, também posso fazer de vez em quando vídeos, mas quero que eles sejam úteis. Então, a primeira coisa que eu vou dizer aqui é, a primeira coisa útil que eu vou dizer aqui é, digam as vossas sugestões. O que é que vocês querem saber sobre a sociedade japonesa, o Japão atual, viajar no Japão, ir para o Japão estudar, ir para o Japão trabalhar, andar cá e lá, sociedade, cultura, etc. Que é para eu fazer conteúdos com o que eu sei fazer, respondendo às vossas perguntas, ou para eu ir aprender sobre aquilo que vocês querem saber e conjugar com aquilo que eu já sei, aprender mais e aprofundar mais e responder às vossas perguntas. Para além disso, algum feedback que eu posso dar a comentários que me foram fazendo durante a viagem, durante o período em que eu andei a colocar os meus vídeos online? Ai, que horror, eu já tomei um banho, eu juro que eu já tomei um banho desde que cheguei, mas isto ainda está tudo muito a variar. Eu gostei muito da maneira como os vídeos foram recebidos, isso foi muito simpático. Eu não estava a pô-los online para serem populares, eu, como sabem, não percebo nada de edição de vídeos e só me estou a concentrar no conteúdo propriamente dito, no que eu estou a partilhar, na mensagem que eu estou a partilhar. E foi muito simpático que as pessoas acabarem por referir que aquilo era interessante, ou era útil, ou era bonito. De facto, o Japão nesta altura do ano é lindo. O período das sakuras é lindíssimo e este ano teve particularidade de coincidir com todo aquele ambiente super intenso da mudança do imperador e da nova era e tal, e das notícias que estavam a sair naquela altura. E para além disso, tinha muita, muita gente. Essa foi uma das coisas que eu notei de maior diferença dos anos anteriores, é que eu nunca vi tanta gente a fazer turismo no Japão como nesta altura. Eu já tinha visto muita gente a fazer turismo no Japão, na época das sakuras e na época dos momiji, das flores vermelhas, mas nunca tinha visto o que tinha acontecido este ano. Na parte em que eu tive que andar mais de um lado para o outro no Japão, porque tinha encontros com outras pessoas e estava a desenvolver outros projetos, eu tive que marcar um hotel em Kyoto para ir só com um mês de antecedência, pouco menos, foi mesmo antes de sair de Portugal, portanto foi pouco menos de um mês de antecedência, pouco mais de um mês de antecedência. E estava caríssimo e eu depois acabei por ficar na casa de pessoas amigas, porque tenho a sorte de ter lá essas pessoas e de lhes pedir o favor de procurarem hotéis por mim, e eles acabaram por dizer, não, vais mais a ficar aqui, porque os hotéis aqui estão estupidamente caros. Mesmo os japoneses estavam-me a dizer isso. Eu nunca vi hotéis tão caros em Kyoto, na altura das sakura. De facto, o excesso, eu digo excesso porque já é mesmo demais, o excesso de turismo em certos picos sazonais no Japão está a perturbar um bocadinho a experiência. Eu senti que já não era confortável para quem estava a viajar, ou até para mim, apesar de eu lidar com a coisa de outra maneira, mas pronto. Mas para quem está lá, sobretudo, uma vez, one time only, não é? Isso é capaz de ser um bocado excessivo, lidar com tantos, tantos turistas nesta época. Mas toda a gente quer ir ver as sakuras em flor e toda a gente quer ir normalmente aos mesmos sítios. E aí entra outra coisa importante que eu vos quero dizer. Vocês conseguem ter experiências extremamente positivas, lindíssimas, memoráveis, que vão marcar a vossa vida e vocês nunca mais se vão esquecer do quão felizes foram ali. Mesmo se vocês não forem ao sítio mais famoso de todos, do qual todos os portais são feitos e que têm as fotos todas na internet quando vocês fazem uma pesquisa no Google. O Japão é um país vastíssimo, tem zonas que têm imensa afluência turística e tem zonas que ainda têm pouca afluência turística e que são autênticas preciosidades. Pérolas de autenticidade e tranquilidade dentro do Japão. No qual, se vocês estiverem com um espírito de descoberta e com um espírito da experiência e de realmente estar ali, em vez de irem à procura, não é? A fotografia do Monumento X, se vocês estiverem abertos a outros sítios, vocês têm uma experiência espetacular. E nesses outros sítios, como vocês viram nos vídeos que eu partilhei, tinha pessoas tranquilamente a desfrutar de piqueniques debaixo das Sakura Floridas e não havia problemas de filas para bilhetos para entrar, e não havia problemas de multidões, etc. Mas, lá está, vocês têm que fazer concessões. Se quiserem ir ao sítio onde toda a gente vai ver a Sakura, na altura em que toda a gente está a ver a Sakura, aí vai haver uma multidão e vai ser demais. Se vocês estiverem abertos a ir para outras partes do Japão ou fazerem outro tipo de experiências no Japão, aí pode ser espetacular. E acho eu, na minha opinião pessoal, ainda mais autêntico e memorável. Por isso é que eu convido as pessoas a irem a Kyushu, mesmo que não vão comigo, mesmo que vão sozinhas, descarreguem os meus planos no blog e vão. Porque eu acho que é uma zona do Japão que tem muito, muito potencial e que está muito aberta a receber pessoas porque ainda não está a suburbada de turismo e de viajantes. Então, de futuro, eu planeio fazer mais vlogs, bem mais organizados do que este. Este foi só para dizer Oi, vim passar a Páscoa com a família ali. Mas não desapareci. E depois vou fazer mais diretos no meu canal, o Projeto Cultural Japão e Portugal. E mais eventos por aí ainda vou planeá-los. Agora vou estar na Páscoa, tranquila, e depois logo digo qualquer coisa. Beijocas. Tchau. Tchau. Tchau.